Essa pimenta é da boa. Mas tá fedendo daqui. Tá fedendo, né? Coloca a linguiça. O senhor não acabou de comer. Fichinha, o nome dela. Duas gotinhas, tá bom. Não? Põe duas gotinhas. Colocou uma. Foi ótima. Não acredito, não. Você até é doido. Pegou na garganta, ó. Ah, vai beber? O bigode já suou já aqui, ó. Não, vai sentar só. Vai forte, mas não é aquela de matar, não. Olha só. Olha, desculpa. Nossa, essa pimenta é... Tá cheirando aqui. Eu tô com calor só do cheiro dela. Ontem eu fiquei. Eu suei. Jantei de novo. Nautinho. A rota. Olha lá, Nautinho. Olha lá, Nautinho. Deixa eu ver, vai. Eita! Ele só faz quando não tá filmando. vai de novo, amor. Vai de novo, amor? Sim. Bobão. Vai lá, Lucas. Chama ele. Tô cheio de mágica. Não, esse foi fraco. Amor, você vai passar mal. Então sempre... Só mais um. Ó a pimenta. Bota aí. Vai vomitar lá dentro. Pimenta que ajuda, né? Vai que é bom. Ai, amor. Vale. Quer provar que é homem, hein? Vai virar um super-homem. Doeu? Eita, bicho. A maior barra dele pra sair, viu? Ixi, é mesmo. Pior do que a calabresa, eu acho que não é não. Ela é ardida, mas nem aquela é ardida que fica um tempo. Ó. Vai, amor. Poxa aí. Vem o pavo aí pra dentro. Ligar pra ele, pra ele trazer mais uma coca. A vantagem da financeira rodando, não o clima. Eu vou ouvir agora. Tem que fazer um... Como chama? O massa é que o vídeo vai ficar assim. Cinco minutos. Dá uma editada. É, tem que editar o vídeo. Faltou. Chega.